Fala meus amigos, bem vindo mais uma vez ao canal Galo de Campina do Nordeste Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, teus negócios Tudo de bom aconteça com você Meus amigos, gaiola pendurada, como está essa aí Alguns criadores preferem colado na parede Eu tenho ganchos aí, para colocar eles na parede Tenho ganchos aqui, quando vou tratar deles, é nos ganchinhos Tem uns sete ganchinhos ou oito, rodeando a casa Passa por aqui Rudeia lá Mas, para tomar banho de sol Eu prefiro uma gaiola pendurada Isso é de mim, cada criador Tem seu manejo, viu meus amigos Que não é uma regra Que o passarinho só canta É porque eu já testei meus pássaros Colados na parede E percebi que o desempenho deles sai melhor Quando estão Quando a gaiola está pendurada Mas cada criador tem O seu manejo, a sua preferência Lembrando, meus amigos Que, muitas das vezes, o criador Quer que aconteça De uma forma Mas a ave diz não Muitas vezes o criador, ele quer Fazer algo com o passarinho Quer estimular o passarinho de uma forma Ou o passarinho diz não Comendo ali, coloquei uns cachos em verde ali De verdura, ele está traçando Então, no banho de sol Eu prefiro as gaiolas De pendurada Isso aqui não é uma regra Que eu percebi que Esses meus passarinhos Eles se dão melhor Repara que a gaiola está pendurada Lá, quando ele pula A gaiola se balança para lá Se balança para cá Então, eu entendi Isso não faz mal nenhum Na mata Os passarinhos pulam nos galhos E o vento balança Normalmente, lá estão eles Então, isso é gosto Da ave Isso não é gosto do dono Tem que entender Que é o passarinho Que diz o que ele quer A gente vai percebendo Os desempenhos da ave E vai mudando os hábitos dele Se assim for necessário Que é o passarinho Que é o passarinho Que é o passarinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL